Uma das áreas da vida que mais impacta no nosso nível de bem-estar é a área financeira. Ela está diretamente ligada ao bem-estar que a gente tem nos relacionamentos, ao bem-estar que a gente tem na área social, ao bem-estar que a gente tem inclusive na carreira, inclusive na saúde, porque veja, quando as pessoas estão sem grana, endividadas, elas começam a ficar tão estressadas que daqui a pouco o próprio sistema imunológico começa a pagar um preço. Então hoje nós vamos dar atenção especial a como aprender a investir agora. Essa foi uma solicitação do Lucas Teles, ele entrou, assistiu no nosso canal um dos nossos vídeos e deixou lá um comentário. Ô Gilberto, fala aí sobre como começar a investir, por onde começar a fazer investimentos. Então esse é o vídeo de hoje. Então vamos lá, eu gostaria de compartilhar contigo cinco dicas para que você possa começar a construir a sua segurança e a sua independência financeira. O que é segurança financeira? É você ter um lastro financeiro que te garanta pelo menos um ano, mantendo o mesmo padrão de vida que você tem. Já a independência financeira é você ser independente, ou seja, você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, porque o dinheiro que você já tem armazenado e investido, remunera você, ou seja, te paga com os juros o mesmo valor e até um pouco mais do que você recebe hoje. Então o seu dinheiro mantém o seu padrão de vida mesmo que você não trabalhe mais. Isso é independência financeira. Então eu quero te dar dicas aqui preciosas, são cinco dicas do que você deve fazer hoje. Para começar hoje a construir a sua segurança e depois a sua independência financeira que vem uma na sequência da outra. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte, você precisa desenvolver uma mentalidade de investidor. O que significa isso, Gilberto? A maior parte das pessoas tem uma mentalidade de gastador. É assim, elas recebem um valor por mês e aí ao longo do mês elas administram o gasto delas, ou seja, onde elas vão gastar aquele dinheiro. Então a mentalidade de gastador é uma mentalidade que nunca acumulará riqueza. A pessoa vive sonhando em ganhar mais dinheiro para poder gastar mais. Logo, é uma mentalidade que no médio e longo prazo, principalmente com a terceira idade, a pessoa se coloca em risco porque ela fica completamente dependente de uma aposentadoria, de uma previdência. Então a ideia aqui é que ok se vier a sua aposentadoria, ok se você tiver uma previdência, mas seria muito interessante. O quanto antes você construir a sua independência financeira, ou seja, o quanto antes você trabalhar por prazer, mas não mais por dinheiro. Pra isso, nós temos que reverter a programação de gastadores, ou seja, onde a gente fica pensando, onde gasta o nosso dinheiro, pra começar a desenvolver uma mentalidade de investidor. Como é que eu desenvolvo uma mentalidade de investidor, Gilberto? É muito simples. O investidor, ele já separa parte dos seus ganhos imediatamente para colocar o seu dinheiro pra trabalhar pra você. Então o investidor pensa assim ó, se eu sou um investidor, eu penso, bom, parte do que eu ganho, x por cento, esse dinheiro vai começar a trabalhar pra mim. Então, não sou eu que trabalho pelo dinheiro, é o dinheiro que começa a trabalhar pra mim. Não importa se eu vou conseguir colocar cem reais pra trabalhar pra mim esse mês, se no mês que vem eu consigo colocar mais cem, se no mês que vem eu consigo colocar mais cem, o que vai começar a acontecer? Daqui a pouco eu tô com mil reais trabalhando pra mim, dez mil reais trabalhando pra mim, cem mil reais trabalhando pra mim, até chegar a ter um milhão de reais trabalhando pra mim. Quando eu tenho um milhão de reais trabalhando pra mim, eu estou ganhando aproximadamente cerca de oito a dez mil reais por mês desse dinheiro que trabalha pra mim. Então, na hora que o dinheiro começa a trabalhar pra você, você começou a ser um investidor. Enquanto você pega o seu dinheiro e trabalha por ele, você é um gastador. Então, essa é a primeira mentalidade que você precisa compreender. Você precisa olhar e falar assim, onde o seu dinheiro tá trabalhando pra você? Gilberto, eu comprei um carro. Não, o carro, ele desvaloriza, você tem gastos nele. Logo, é mentalidade gastador. Então, se você comprou um carro, se você comprou uma moto, se você comprou uma casa, ah, mas a minha casa está valorizando. Sim, mas ela está valorizando num ritmo provavelmente muito abaixo do que outros investimentos valorizariam. E muitas pessoas, às vezes, deixam de ter sua casa própria, por quê? Tem uma mentalidade de investidores, estão investindo num lugar que vai valorizar muito mais do que a casa valorizaria. Então, a mentalidade de investidor é, vou pegar uma parte do meu dinheiro e eu vou investir. E tenho que encontrar os investimentos inteligentes, que trabalhem muito mais do que o imóvel trabalharia, do que, muitas vezes, até mesmo a poupança trabalharia, ou até mesmo o Tesouro Nacional trabalharia. Pra isso, nós vamos falar mais pra frente um pouquinho. Então, primeiro passo, você precisa se conscientizar que é um gastador para poder tomar a decisão de querer ser um investidor. Quando a gente se dá conta que é louco, começou a cura da loucura. Quando a gente fala assim, nossa, sabe que eu sou louco? Pronto, a minha loucura começou a ser curada nesse momento. A mesma coisa, os gastadores só se curam na medida que assumem que são gastadores, são viciados em gastar e que têm uma tremenda dificuldade em separar um dinheiro para investir. Ah, Gilberto, mas eu ganho pouco por mês. Olha, você me desculpa, isso não existe. Não importa quanto você ganha. Se você tem a mentalidade de investidor, uma parte disso é para investir. Não me interessa se você vai colocar 50 reais, 100 reais por mês trabalhando pra você. Você começa a colocar dinheiro trabalhando pra você. Isso é fundamental. Daqui a pouco eu vou te explicar se vai entender melhor, porque tem uma lógica por trás disso. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é essa a primeira dica. Você precisa vencer a sua programação, o seu desejo, a sua paixão de gastador para poder desenvolver uma mentalidade de investidor. Esse é o teu primeiro passo. Tem vários livros para isso que pode te ensinar a fazer isso. Eu não vou citar um ou outro porque eu não quero ser injusto com os autores. Mas, se você pesquisar, você vai perceber aí livros que falam sobre segurança financeira, independência financeira e eles te dão dicas para você desenvolver mentalidade. de investidor. Então, a primeira dica é essa. Segunda dica. Você precisa mapear o seu fluxo financeiro. O que significa isso? Você tem que colocar no papel, numa planilha, as suas entradas e saídas de dinheiro. Todas as vezes, ao longo desses 20 anos que eu trabalhei com pessoas, no atendimento como coach ou mentoring, ou em orientação pessoal ou profissional, que as pessoas estavam vivendo dificuldade financeira, elas não tinham a menor ideia de onde exatamente o dinheiro estava indo. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas estão com dificuldade financeira, é exatamente porque elas não fazem gestão sobre os valores que recebem. Porque se todo mês você tem lá, a minha entrada é essa, aqui estão os meus custos fixos e me sobra tanto, e é desse tanto que eu vou poder fazer os extras, se você faz isso, você nunca entra em dificuldade financeira. Só entra em dificuldade financeira exatamente quem não fez isso. Então, agora que eu desenvolvi mentalidade de investidor, o meu próximo passo qual é? Eu preciso mapear as minhas entradas e saídas. E isso muitas vezes é amargo, porque na hora que você começa a colocar na ponta do papel, você começa a perceber que existem inúmeras oportunidades de coisas que você precisa reduzir ou parar de fazer, e às vezes algumas coisas que você precisa repensar de como fazer. Então, agora que eu tenho uma mentalidade de investidor, que eu decidi que eu vou ser um investidor, que eu não vou ficar na mão do governo, de nada, eu vou construir a minha própria segurança e depois a minha independência financeira, eu preciso começar a me organizar. Passo 2, começa então mapeando o seu fluxo financeiro. Coloque uma planilha. Hoje tem aplicativos gratuitos para você fazer isso, não há desculpas para não fazer. Você pode começar agora mesmo, depois desse vídeo, você já baixa um aplicativo e já começa a fazer o seu mapeamento. Terceira dica, você tem que estudar as informações e definir as suas premissas. O que significa isso, Gilberto? É assim, vamos imaginar, eu só vou dar um exemplo, não estou dizendo que a porcentagem que eu utilizarei aqui seja mais adequada para você, é apenas um exemplo didático. Mas vamos imaginar que você tem lá 100% das entradas financeiras que você tem. Muito bem, Gilberto, mas eu sou, por exemplo, uma pessoa que trabalha por diária, eu não tenho um fixo mensal, mas você tem uma média, né? Você trabalha em cima daquela sua média. Então, quanto de entrada você tem? Você define, por exemplo, suas premissas. Vamos imaginar que eu fosse começar hoje, a minha premissa seria 60% é para cobrir todos os meus custos que eu tenho todos os meses. Então, já eu vou olhar lá na minha tabelinha e ver assim, o que eu tenho todos os meses? Por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, combustível, alimentação. Então, as coisas, plano de saúde, as coisas que todos os meses fazem parte da minha lista de custos. Então, 60% é para isso. Gilberto, mas o que eu ganho, o que eu ganho, meu amigo, não dá para ser só 60%. 60% não cobre isso. Então, eu tenho uma informação para te dar. Você está levando um padrão de vida maior do que o que você poderia. Mas, Gilberto, a minha vida já é muito apertada. Mesmo assim, se você não consegue ter 60% dos seus custos organizados dentro do seu orçamento, ou seja, daquilo que você ganha 100%, 60% não cobre seus custos, é porque você está tendo uma vida além do que você poderia, neste momento. Não significa que é a vida que você merece. Você merece a prosperidade, a abundância, mas tem que ser construído. Mas significa que hoje você está vivendo além do que poderia. E isso explica, talvez, por que esteja vivendo algum tipo de transtorno financeiro. Então, 60% é a medida mais adequada para que você cubra todos os seus custos fixos. O ideal é diminuindo isso cada vez mais, mais e mais. É o máximo permitido. Muito bem, então 60% para os meus custos que eu tenho todos os meses. 15% é para investimento. Ou seja, daquilo que eu ganho, eu já separo 15% para investir. Eu vou colocar esse dinheiro, esses 15%, não importa quanto seja. Não importa se você ganha mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cinquenta mil. 15% você já começa a colocar para trabalhar para você todos os meses. Você fecha os olhos e já tira junto com os custos. Igual você tem que pagar aluguel todo mês, você coloca esses 15% trabalhando para você. Porque é daí que virá a sua leveza e não ter mais que pensar em dinheiro na sua vida. É preciso construir isso. Isso não cai da noite para o dia. Ficar sonhando em ganhar na Mega Sena, que algum dia vai receber um aumento mágico, que você vai desenvolver o produto, lançar uma empresa que vai ser um sucesso, é um risco muito grande. Você pode fazer tudo isso em paralelo, enquanto você tem a disciplina de 15% trabalhando para você. Muito bem. Depois, os outros 15% é para lazer. 15%, o que é lazer? Coisas que vão te dar prazer, que vão aliviar a sua vida. Como de repente você quer passear em algum lugar, comer uma coisa diferente, se vestir de uma forma diferente, fazer um investimento em roupa Gilberto, mas 15% só, eu vou ter que limitar muito as minhas opções. Pois é. Inicialmente é assim mesmo, porque a gente precisa desenvolver mentalidade de investidor. Significa que eu tenho que fazer alguns sacrifícios para pegar o dinheiro e colocar ele trabalhando para mim. Mas é só momentaneamente. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que é só momentaneamente. Mas é importante passar por essa fase. Você vai precisar abrir mão de alguns prazeres para poder fazer o investimento. Mas mesmo assim, o que você está falando? 15% você investe, 15% é para o teu bem-estar. Então 15% você está investindo em prazer, 15% você está tendo disciplina para ter um prazer ainda maior na sua vida. Então no fim, mesmo que seja no médio e longo prazo, você está investindo 30% em construir uma vida boa para você. Só que 15% você desfruta agora e 15% é para você desfrutar no futuro. E os últimos 10% está faltando essa conta, Gilberto? Os outros 10% são para imprevistos. Medicamento que você tem que comprar, uma consulta de última hora. Só que esse imprevisto, uma vez que ele não foi utilizado, no mês que vem ele pode ser utilizado. Tanto para você ter mais prazer, como para você talvez acelerar o teu processo de investimento. Aí vai depender um pouquinho do quanto você consegue adiar prazer. Ou seja, eu falo assim, não, esse mês eu vou pegar esses 10% que eu não usei e aí eu consigo adiar prazer. Não vou comprar nada pra início, vou acelerar o meu investimento. Significa que aqueles 15% viraram 25% esse mês. E assim você vai começar a construir, ou seja, essas são as suas premissas. O que são premissas? Aquilo que você não abre mão, são as regras do seu jogo. Então agora você tem definido qual é a porcentagem que você vai definir para cada uma parte da sua vida. Gilberto, mas eu não quero essas porcentagens que você está propondo. Você é livre pra criar. O que eu quero te dizer é que se você não tem premissas definidas, vai ficar difícil você estruturar a sua vida financeira. Então você tem que definir qual é a porcentagem que você investe, qual é a porcentagem que você curte, qual é a porcentagem que você gasta com coisas fixas pra organizar o seu padrão de vida dentro disso. E ter um mínimo de 10% pra imprevistos, porque é importante, a nossa vida acontece imprevistos. Você tem que deixar isso já orçado antecipadamente. Não só como você na sua vida pessoal, mas se você é empresário também na sua empresa, sabe que é assim que funciona. Muito bem, agora que nós temos aí 100% neste exemplo dado mapeado, aí qual é o meu próximo passo? Bom, meu próximo passo agora é usar a minha criatividade. A criatividade pra eu me organizar dentro dessas porcentagens. Então eu vou dar aqui algumas dicas pra você. Vamos supor que você está fazendo esse seu trabalho, você fala, nossa Gilberto, então eu vou ter que sair da academia. Mas saúde é uma coisa tão importante pra mim. Bom, mas você pode, com um par de tênis, sair pra correr, pular corda, fazer flexões abdominal, apoio, agachamento. Você pode praticar o esporte hoje em parques públicos, que muitas vezes tem até academias disponíveis gratuitamente. Então você vai ter que usar a sua criatividade pra cuidar da sua saúde. Não necessariamente você precisa ir pra uma academia e pagar mensalidade. Pode até ser mais confortável, mas nesta fase que você está se estruturando pra ser um investidor, é importante que você reveja todas as possibilidades pra sobrar o máximo possível. A não ser que tudo se encaixe dentro das porcentagens que você estruturou. Por exemplo, houve uma época na minha vida que eu estava me estruturando financeiramente. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pedir pras pessoas que eu conhecia, que tinham um poder aquisitivo melhor que o meu, que quando eles fossem trocar suas roupas, ou seja, quando eles fossem comprar camisas novas, calças novas, eles lembrassem de mim e me dessem a primeira opção de eu escolher as roupas que eles iriam descartar. Durante muito tempo, e quando eu estou dizendo muito tempo, foi aproximadamente dois a três anos, eu utilizei roupas de outras pessoas, que eram melhores do que as que eu poderia comprar naquele momento. E ainda assim, eu estava muito bem vestido. Então, eu conversava com pessoas do meu ciclo de relacionamento, eu tinha um cunhado que era uma pessoa na época bem sucedida, e aí ele naturalmente me ajudava com as camisas que ele não iria mais utilizar, e eu usava e ficava super bem. Então veja, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do nosso ego, naturalmente, pelos prazeres que nós vamos abdicar, e talvez por alguns ajustes criativos que a gente possa fazer para que a gente possa começar a nossa construção. Então você explica para a pessoa, olha, eu estou fazendo um investimento, estou querendo me tornar um investidor, e nessa fase eu vou ter que apertar o cinto nos meus gastos. Então eu vou ficar um tempo sem comprar roupa, vou ficar um tempo sem academia, conversa. E você vai ver que vai surgir novas alternativas para você. E a quinta e última dica, você precisa comunicar para as pessoas que você está construindo a sua segurança e a sua independência financeira. Você precisa comunicar isso. Porque assim, uma vez que você comunique para as pessoas, elas vão entender por que você, de repente, deixa de ir a algumas festas, por que você não vai mais dar presentes em alguns momentos, por que você escolhe não participar de alguns jantares, de alguns happy hours, porque elas sabem que você está com o objetivo de construir a sua segurança e independência financeira. E quem sabe isso até as estimule a fazerem o mesmo. Então é importante você comunicar. Então vamos relembrar quais são as cinco dicas? Primeiro, desenvolva uma mentalidade de investidor. Segundo, mapeie o seu fluxo, entradas e saídas de dinheiro. Terceiro, estude essas informações e defina as premissas. Quarto, ajuste o seu padrão de vida. Ou seja, veja o que realmente cabe ou não. Use a sua criatividade. E quinto e último, comunique para as pessoas próximas, para que elas entendam o porquê dessa sua mudança de comportamento. Esses são os cinco passos iniciais que eu trabalho com qualquer pessoa que queira organizar, começar a organizar a sua vida financeira. Ou seja, para construir primeiro segurança financeira, que é você ter um investimento que te garante, caso aconteça qualquer coisa, pelo menos um ano, mantendo o seu padrão de vida. Depois, a independência financeira, que te garanta você trabalhar só pelo prazer. Porque o dinheiro que você tem aplicado trabalha para você e te remunera, que mantém o seu padrão de vida. Um padrão de vida aceitável para você. Agora eu quero te dizer quando você deve começar. Hoje. Daqui a dez anos, você vai ter agradecido a você mesmo, vai ser grato a você mesmo por ter começado hoje. Começa agora. Começa imediatamente. Agora eu tenho uma coisa que eu quero te contar, fruto da minha experiência, da minha própria vida, e da experiência de trabalhar com centenas de pessoas que queriam resolver a sua questão financeira. Então assim, você começa agora, parece que vai ser muito difícil, porque nos primeiros meses, primeiros seis meses, um ano, dois anos, você faz, aperta o cinto, se ajusta. Só que o que começa a acontecer? Como você começa a colocar parte do dinheiro trabalhando para você? Você vai desenvolvendo uma mentalidade de investidor. Você vai aprendendo a investir o seu dinheiro e colocando ele trabalhando para você. Você vai desenvolvendo uma disciplina. E isso vai começar a afetar outras áreas da sua vida. Essa disciplina, esse seu foco, você vai ver que a sua carreira começa a florescer de uma forma diferente. Naturalmente, a sua carreira se desenvolvendo, você começa a ganhar mais dinheiro, mas você mantém as porcentagens. O que vai começar a acontecer? Como você mantém sempre fixa a sua porcentagem de investimento, daqui a pouco está entrando mais dinheiro por mês para o dinheiro trabalhar para você. Daqui a pouco está entrando mais dinheiro por mês para trabalhar para você. Isso vai no efeito bola de neve. Chega uma hora que aquilo que você pensou que levaria dez anos, você conseguiu em cinco. E aí, na hora que você consegue segurança financeira e independência financeira, você vai começar a olhar e falar assim, poxa vida, agora eu posso começar a melhorar o meu padrão de vida, porque eu tenho um lastro financeiro que me suporta. E aí chega a hora para você começar a fazer coisas que você sempre sonhou fazer, porque você tem um lastro ali te suportando. Mas mesmo enquanto você vai melhorando o seu padrão de vida, o que eu te estimulo é manter sempre a disciplina do investimento. Sempre. Até você conseguir o que é chamado de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É você ter tanto dinheiro trabalhando para você, que o valor que te rende faz com que você não se preocupe mais com dinheiro até o último dia da sua vida, mesmo que você viva muito. Ou seja, você vai poder viver super bem sem sequer pensar em dinheiro. Dinheiro não existe mais esse tipo de preocupação dentro da sua cabeça. Mas essa é uma construção já para o médio e longo prazo. Estamos falando aqui de 20 a 30 anos de dedicação. Vamos começar menor? Vamos começar construindo a nossa segurança financeira e a independência financeira? Mas vamos começar agora? Porque se você começar agora, 10 anos à frente, você vai ficar muito feliz por ter tomado essa decisão hoje. Então eu te convido para que essa semana você já dê o passo 1 e 2. Ou seja, comece a se imaginar como um investidor. Deixe de ter uma mentalidade gastadora e comece a incluir pensamentos, conhecimento, informações e imagens na sua mente de você sendo um investidor. Comece a imaginar se colocando dinheiro trabalhando para você. Outra coisa que você pode fazer imediatamente, fazer o seu mapeamento, o seu fluxo financeiro. Entradas e saídas de grana. E aí comece a pensar na semana seguinte como que você pode começar a organizar tudo isso. Tenho certeza que se você der esses passos, você vai começar com passos muito firmes a construir uma vida extraordinária para você. Porque dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele é um meio pelo qual te permite viver as coisas mais importantes da vida. Um abraço apertado, te vejo aqui quarta-feira que vem com um novo conteúdo, um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.